Música Me perguntaram quem sou eu Querem saber de onde foi que eu saí Estão pensando que foi muito fácil A alma deve chegar até aqui Te ouro e dizem que não está preparado Mas levante a mão e comece a adorar O céu está aberto sobre esta casa E a presença de Deus vai te alcançar Meu Deus, enquanto você dá glória Jesus vai te tocando aí Nesta manhã tem mistério de Deus Eu estou sentindo nosso Jesus aqui Então comece a adorar Porque o inferno já perdeu O sangue de Jesus tem poder A vitória é nossa Da glória Quem que deu? Mas eu não sou Racista Não sou celebridade Nem o melhor, nem o mais certo Eu sou a voz que clama No deserto Levanta a tua mão Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou a voz que clama no deserto Não importa que ele cresça, que ele apareça Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar Não sou celebridade, quem brilha aqui é ele Então pode passar Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Passa, passa, aqui pode passar Passa Jesus, passa Jesus Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando Consegue, você vai, você vai Desenvolve ele pra lá Consegue, você vai, você vai Repuxa, evai, retrasa, repuxa, evai, retrasa ele tá passando aqui, ele tá passando ali Ele tá passando lá, ele tá passando aqui Ele tá passando ali Receba, receba Jooarr Ô, deve Que fode vai É zubra, é zubra É zubra, é zubra É zubra, é zubra É zubra, é zubra Vai razor Que pôr é mais Que zubra é mais Que tol что-elf Que vai QueFe de Olé, pai, ouça na terra Olé, pai, pará, 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 deixe a Jesus passar Nao Madero, Jesus Cristo é o centro e todos são bem-vindos, participe!